Fica acredita! Eu passo na rua e os moleques na loucura Vem, vem, vai malandras Vem, 11 horas da noite Vem com meu celular pra se enrolar Com as amigas aonde se encontrar Aonde se entornam os problemas Vamos deixar pra lá Porque hoje a noite é nossa e nada vai nos segurar Eu passo os novinhos na loucura Falando para mim Olha que precalível De frente ao espelho se arrumando hoje é nóis Vem pra lá de com perfume sombigo as glórias Vem pro ré de radia de estilo Desfilando E os novinhos surreando Hoje aqui na noite me guia e me mudais As novinhas no suíço Os novinhos na malandragem Hoje eu vou curtir Não quero nem saber Não me ligar nem me procurar Eu só volto no amanhecer Vem, hoje aqui na noite me guia e me mudais As novinhas no suíço Os novinhos na malandragem Somos o que somos Somos o que somos Fenta, carioca, representano low flow É no suindo No suindado Quero lá deροes A voz da favela A coisa é esse beat Sebe que o sonho é louco, periga, deixa-se do lado Não dançou nem o fogo, eles vão vivendo pra cima E a gente indo no clima, não sei onde vai parar Tá ligado que pra andar com a gente tem que ter talento O amor e o chinês é o nosso movimento Só garoto lindo querendo nos conquistar Só os que merecem meu beijo podem provar Na pista de dança, muita ousadia Nada clarinhando, está chegando outro dia Mágica tranquila, pode até estar acabando Mas a curte só pra gente está apenas começando Hoje aqui na night, big happy, muita ice As novinha no swing, só vi um na malandragem Hoje eu vou curtir, não quero nem saber Não me liga nem me procura, só volto no amanhecer Hoje aqui na night, big happy, muita ice As novinha no swing, só vi um na malandragem Hoje eu vou curtir, não quero nem saber Não me liga nem me procura, só volto no amanhecer Segue, só volto no amanhecer Hoje aqui na night, só volto no amanhecer E aí, perola, as negras? Só volto no amanhecer, não me liga Só volto no amanhecer Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo.